Então, mano, toda vez que eu tô na rua eu sou abordado, tá ligado? Tem uns policiais, sim, que são, porra, me abordam educadamente. Tem outros que são escrotos, vou generalizar também, tá ligado? Isso é ruim, mano, tá ligado? Por que nós temos que ficar passando por isso toda hora, mano? Tá ligado? Os caras ainda tem a cara de pote falar, porra, eu te parei porque você tava com esse carro, tá ligado? Caralho, que eu trabalhei, pra ter. Eu tenho uma BM, tá ligado? Os caras porque você tava com esse carro, jovem e tal, tava com esse carro, obrigado, pai. Eu falei, caralho, os caras falam assim na cara de pau ainda, tá ligado? Mas é isso, mano, aí tem os últimos canos que me pararam até e falou, pô, cara, pô, cabelinho, me reconheceu. Realmente, tem uns caras que é recalcado com vocês mesmo. É, assumiu? O próprio polícia falando de outra polícia, tá ligado? Caralho. A polícia falando de outra polícia. Mas a gente sabe disso, mas tipo, ver alguém aí, ver eles falando, já é mais difícil, né? É, mas os caras falam, ué. Falam, mas por que nós temos que ficar passando por isso toda hora, mano? Você é muito parado lá no Rio de Janeiro? Toda hora, velho, eu e Lennon. É disputa, quer a mais parada. Caralho. Toda hora. Eu vejo o Lennon, pra caralho, ele posta bastante. Ele até falou disso, né? Ele falou disso. Ah, porque você posta? Ué, pra mostrar que você tá sendo parado toda hora, ué. Mas eu gosto de filmar, mano, também é uma forma segura, né, mano? Lógico. E tal, nós não sabe, né, mano? Recoar não é marcar, entendeu? Mas geralmente, a maioria sempre pergunta, acompanha, que é revista e tal, mas eu tenho maior medo, mano, tá ligado? De ser forjado, covardia, esse bagulho, Deus me livre, mano. Tá ligado? É foda, mano. Mas nós tá sujeito a passar por isso, né, mano? Entendeu? É foda, mano. Outra coisa que eu não entendo, porque, tipo, tá essa polícia em cima dos MC, tá ligado? Porra, MC, mano, tem vários artistas que cantam, MC não é bandido, caralho, MC é artista. Quando entender isso, vai melhorar pra caralho, mano. Tu não viu, não, cara? Que o Maneirinho foi intimado aí? Não. Nós foi intimado, ele falou sobre isso. Ah, não, o Maneirinho, eu tô ligado, mano, sabia que você tava no bolo. Foi eu e ele, pô. Sabia não, pai. Os caras intimaram nós por apologia ao crime. Apologia ao crime existe? Me responde, existe? É errado tu falar do que você... Do que se vê? Do que eu vi desde menor? Não. Eu nasci, cresci vendo aquilo ali, eu vou cantar o quê? Vai cantar... Olha que coisa... Meu pau, que eu vou cantar isso aí. Meu piru, pô. Espera aí. Não tem como, mano. Não tem como, mano. Não tem que cantar a minha realidade. Engraçado, porque não intimaram então o Farula lá que fez o Pós-Traficante? Exato, porque o pessoal não associa que o MC, o artista, o músico, é a mesma fita do que passa na TV, numa série, num filme, tá ligado? É a mesma coisa. Porque pode ter o Tropa de Elite, Cidade de Deus, os filmes americanos lá, o Atirador, o Sniper americano, os caralho. O MC não pode cantar a realidade. Caralho, mano. Exatamente. Qual que é a diferença, meu mano? Exatamente, tá ligado? Mas no dia que nós fomos lá depois e tal, eu fui tratado super bem e tal, me trataram bem. É porque já sabe... Conversaram comigo. É óbvio, né, mano? A mídia tá em cima também. Os caras não vão esculachar. Por exemplo, se o cara esculacha você, um artista, todo mundo fica sabendo. Sim. Então é ruim pros caras também. Mas eu acho que a fita é o seguinte. Eu já vi muita gente embaçando, tipo, ah, os MC cantando com o revólver no clipe. Caralho, o clipe é um filme, mano. Os caras não encaram desse jeito, tá ligado? Os caras só acham que vocês estão querendo pagar de brabão, tá ligado? Então, até quando esse bagulho vai ficar nessa com nós, tá ligado? Nós só tá cantando a realidade da favela e eu não vou cantar outra coisa não, chefe. Tá ligado? Não, eu nasci crescendo aquilo ali, vivo aquilo ali, tá ligado? 24 por 48 e é isso, mano. Mas, mas, é que você não pode falar, mas deu bom? O que aconteceu depois dessa intimação? Foi arquivado lá. Foi arquivado? É. Eu vi, eu vi. Política aí, mano. Que ele é mídia. Foi isso que ele queria. É isso, né? Às vezes eles fazem isso pra o nome deles ficarem em evidência e eles ganham uns votos. Fiquei muito feliz, mano, que a Anitta pulou no meu miolo do maneirinho, tá ligado? Pulou no nosso miolo lá, sem, tipo, pedir, tá ligado? Tipo, quando aconteceu esse bagulho, ela me chamou no direct, fiquei surpreso. Caralho. Sim, ela me chamou, falou, e tá precisando de alguma coisa? Falei, não, tô tranquilo, obrigado. Já tô com a advogada aqui, tá? Ela falou, não, tranquilo, qualquer coisa você me fala, entendeu? Porque ela é funkeira igual nós, tá ligado? A raiz igual nós. Ela sabe, ela não entende o que nós tá passando. Frizou, mano? Caralho, que foda. A Anitta é muito foda, né, mano? Sim, pô. Aí, então, tipo assim, eu fiquei surpreso quando ela chamou nós, eu fiquei felizão dela ter postado stories lá, defendendo a gente e tal. Defendendo não, né, do nosso lado, né, mano? É. Porque, tipo, nós não tá errado, pô. Tá ligado? E isso é foda, sabe por quê? Porque, às vezes, as pessoas que não conhecem vocês, ou não conhecem o funk, ou tem já alguma coisa contra, vê uma notícia dela e fala, olha lá, ó, tá vendo? Tá errado mesmo. Tava na cara. Tá na cara, que não sei o que. E aí, as pessoas desinformadas não entendem a música e etc. Ficam cada vez mais preconceito. Cada vez a polícia vai achando que tá certo fazendo, tendo esse tipo de atitude, o governo ou esse político, filho da puta aí, essas pessoas. E aí que tá, mano. Cada vez que acontece isso, mais gente acha que tá certo isso também. É foda isso, mano. Quem sabe quem não tá? Mas tem gente com a cabeça zoada, mano, que acha que sim. Eu fiz até uma música referente ao bagulho que eu, do intimado que eu passei. Tá ligado? Esse ano que eu nem lancei, mano. Como é que vai lançar? Não sei. Não sei, mano. Lança ou não lança? Eu acho que lança. Tem medo de dar alguma bosta? Ah. Será que dá bosta? Ah, porra. Só não cita nomes. Eu não citei nome, não. Então. Isso é, mas é o fato, aconteceu com a sua vida, todo mundo sabe. Ele passou na Globo, os caralhos, tudo. Passou mesmo? Não sei, mas tava na TV, não tava? Tava, tava na TV. Eu vi que tava. Tava, TV, internet, blog de fofoca, Instagram de fofoca. Eu fiz, pô.